Lamentavelmente, quando nós olhamos um crime como esse, um ato como esse, nós sempre pensamos no indivíduo especificamente que cometeu esse ato, que sem dúvida, qualquer como você citou, e nós vamos falar aqui, faz parte de muitos crimes. Agora, é preciso analisar que no Brasil existe uma perspectiva de racismo de natureza estrutural. O Brasil, é importante observar, foi o último país na América a eliminar a escravidão. E isso, obviamente, traz consequências que são terríveis e que nós observamos todos os dias. Foi esse indivíduo, antes havia sido alguém que também fez isso com o entregador. Isso é muito comum, isso é que tem que ser combatido, isso tem que ser analisado aqui pela sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil está bem atenta em relação a isso e é preciso mudar. É preciso que as escolas possam estabelecer uma conexão com direitos humanos para que se evitem atitudes absurdas, inegavelmente absurdas como essa. Professor, chegaram a falar, mas a moça, ela é branquinha, ela tem a pele clara. Não deixou de existir o crime ali, as ofensas foram nesse sentido. Queria que o senhor explicasse isso. Perfeito, Mônica. O crime é fato típico e antijurídico. Significa dizer, tem que estar lá no dispositivo do artigo, do Código Penal especificamente, e também ele tem que causar uma angústia, uma repressão social. E aconteceu ali as duas coisas. Houve injúria. E racial, por quê? Racial, porque ali ele ofende especificamente aquela moça, chamando-a, metaforicamente, de macaca e outros nomes, que nós sabemos e claramente se referem à perspectiva da raça. Eu até penso, e nós temos trabalhado muito nesse sentido, numa reflexão sobre a perspectiva de direitos humanos, que no Brasil, esse tipo de crime, que é injúria racial, que tem, inclusive, possibilidade de alguns benefícios penais, deveria ser, digamos assim, não existir dessa forma. Poder se imaginar, por exemplo, que um crime como esse poderia ser considerado, como em alguns outros países, como racismo, que é muito mais grave, é uma lei específica, inclusive de 89, que não admite, por exemplo, fiança. Isso gera, por óbvio, uma tendência. Tem que ser mais duro. Tem que ser mais duro, sem dúvida. Pode falar, Fred. Desculpa eu te interromper. Professor, obrigado, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor tocou em assuntos muito importantes quando se fala na seara do direito, principalmente com relação à punição, que ainda é branda, não é ainda exemplar. Esse homem, possivelmente orientado por um advogado, já sumiu para fugir desse flagrante. Agora, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, professor, é com relação a essa punição. Por exemplo, esse senhor, naturalmente, foi orientado e está sumido aí até que passe esse período do flagrante. Mas há uma possibilidade de que ele seja, de fato, preso? Há dentro da lei essa possibilidade de que ele seja preso e que ele fique, pelo menos, uns seis meses na cadeia? Por que essa pergunta estou fazendo ao senhor? É porque, geralmente, a gente já viu isso acontecer e aí o cara acaba pagando a fiança, responde em liberdade, tem que pagar a cesta básica, o que acaba dando margem para que outros casos como esse aconteçam. Eu estou errado. Você está certíssimo. E aí, claro, nós temos que ratificar que a orientação feita pelo advogado não é uma orientação, digamos, equivocada do ponto de vista profissional. Acho até que o advogado não fez essa orientação. Mas esse colega, essa pessoa, esse criminoso faz isso exatamente em razão de já conhecer esse dispositivo legal, Fred, que, nesse caso, o crime passa a compensar. É importante ratificar, Fred, é que se fosse o crime, e é importante observar, de racismo, isso não aconteceria. Porque fosse o crime de racismo, mesmo que ele não fosse pego em flagrante, ele não poderia, sob qualquer hipótese, pagar fiança. Isso, portanto, daria um resultado, na nossa concepção, muito mais eficaz. É aquela linha tenue que o senhor falou entre a diferença de injúria racial e o racismo em si. Exato. Bom lembrar, qual a diferença do racismo para a injúria racial? Uma, lei específica, que é o racismo, e o outro, Código Penal 140, que é a injúria racial. No racismo, o verbo, em regra, é impedir. Impedir alguém de, por exemplo, trabalhar em algum lugar. Impedir alguém de estudar em razão da raça. E aí se considera, Mônica, que nesse caso específico, o problema é com uma raça. Veja só como pensou o legislador. No caso da injúria racial, não. É uma ofensa que é tida como pessoal. É uma linha realmente muito tênue. Nós sabemos que do ponto de vista do direito penal é isso. Mas do ponto de vista da criminologia, e até mais do que isso, do ponto de vista da história, e do ponto de vista da antropologia, é algo que na nossa concepção passa a ser um massinte, e que faz com que ocorra o que foi. O senhor resumiu bem, porque essa moça está com medo de perder o emprego. Ela vai acabar sendo impedida de ter um trabalho justamente por isso. Ela não vai ter coragem de conviver ali. Veja só que resultado terrível. Além do crime de ameaça que foi colocado. Agora ela fez bem. Ela procurou a polícia, ela está denunciando, ela está se expondo, expondo esse caso. Isso é muito importante. E ela também pode procurar a área civil. Pode, pode. Na área civil, inclusive, ela tem direito à indenização por dano moral. O que é algo muito importante e, aliás, muito eficaz. Porque, geralmente, essas pessoas que fazem isso, como o Fred muito bem colocou, e você também, Mônica, geralmente fazem isso por quê? Porque tem muito dinheiro. Então, o crime passa a compensar. Importante que, se de repente as indenizações, por danos morais, em razão de injúrias como essa, passem a compensar, o ideal, de repente, é que isso ocorra para que não tenhamos mais problemas como esse.